Áudio do WhatsApp Mudo e Simson, hoje eu vou ensinar como solucionar esse problema. Assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Bom, a princípio vamos estar procurando a opção de configurações, apps, gerenciar apps. No campo de busca basta localizar o aplicativo do WhatsApp. Em seguida, vamos estar localizando a opção de permissões do app. É necessário conceder as permissões de microfone e música e áudio. Vamos estar tocando aqui em permitir. Realizou esse procedimento. Volta. Vem aqui em limpar dados e limpe apenas o cache. Toque em ok. Realizou esse procedimento. Abra o aplicativo da Play Store e pesquise por WhatsApp. Certifique-se de que o aplicativo está atualizado. Na última versão aqui no meu caso existe uma atualização pendente. Portanto, vou estar atualizando. Após a atualização, basta abrir o aplicativo do WhatsApp e realizar um teste. Se ainda não funcionar, deixe um comentário que estarei tentando te ajudar de uma outra maneira. Beleza? Mas realizando esse passo a passo, é para o áudio voltar a funcionar normal. Se inscreva no canal e até a próxima, galera. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.